Olá pessoal, o Imparcial Entrevista de hoje conversa com o diretor regional Prínio Tuzolo da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Olá Prínio, boa tarde. Boa tarde, Graziele. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do Imparcial. E parabéns pela essa nova estrutura que vocês disponibilizam na comunicação lorense. Bom, gostaria de iniciar esse bate-papo perguntando como atua a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares no desenvolvimento e melhoria da saúde no Brasil. A Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares tem mais de 50 anos e ela é uma entidade de classe, uma entidade que foi criada para defender, logicamente, os interesses da categoria profissional, que outrora era ficada na administração hospitalar. Hoje não, hoje é na gestão de saúde. Ou seja, não importa a graduação de quem esteja à frente das unidades de saúde, importa que esteja na militância. Então, nós poderemos ter como gestor de saúde enfermeiros, médicos, administradores, economistas, qualquer que seja a graduação, mas estando no exercício do cargo de gestão à frente de uma unidade de saúde, qualquer que seja o porte, pequeno, médio, grande porte, também qualquer que seja o tipo, hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, o que seja na área da saúde, a pessoa, o profissional está credenciado a fazer parte do nosso quadro associativo. No campo da inovação, como a Federação tem tratado desses investimentos tecnológicos para a área da saúde? Pois é, a gente tem que estar absolutamente antenado nisso tudo. E a mim, como diretor regional, cabe o quê? Sentir e perceber o que o nosso gestor aqui precisa, e, ao mesmo tempo, buscar a viabilização ou presencial, ou por videoconferência, ou esforços de treinamento que a gente possa fazer, de palestras, seminários, simpósios, congresso. Esse enenco de atividades é muito voltado à nossa sensibilidade, como a gente deve tratar esses assuntos. Mas eu digo que, ao longo desse período, nós vamos buscar um dinamismo nesta prestação de serviço, porque tudo o que é uma pista de mão dupla, né? Isso. A Federação tem que atuar a favor das suas bases. Então, se essa reciprocidade acontece, a gente está cumprindo fielmente o que o Estatuto preconiza. Como entidade de classe, a gente está zelando pelo bom funcionamento, pela modernização, pela sustentabilidade, né? Porque não é porque a área da saúde que a gente não tem que tratar de sustentabilidade. Recentemente, a gente teve a aprovação da PL, que trata do piso de enfermários e técnicos. Isso significa dizer o seguinte, para que todas as unidades de saúde possam satisfazer o preceito constitucional, nós precisamos saber a fonte de financiamento. Quais os projetos que a Federação Brasileira tem aqui para o Estado do Maranhão? Então, a curtíssimo prazo, nós vamos entrar com o Congresso. Nós vamos fazer o Congresso de Gestão. Isso, não sei o mês, mas talvez até abril-maio do próximo ano. Até porque nós vamos fazer esse Congresso quando, do ponto de vista de interesse também, isso esteja... Não é depois que passou o Carnaval, férias, essa coisa toda, que o Brasil começa a funcionar pelo Carnaval. Infelizmente, é assim que é. Culturalmente falando, é desse jeito. Então, não adianta a gente trazer nada antes disso. Porque não vai dar certo. Mas nós vamos ter o público que a gente precisa e gostaria de ter. Então, lá para maio. Abril-maio. Imagino. Mas isso tudo nós vamos sair com uma divulgação bastante grande, forte. E, com certeza, o Imparcial vai nos ajudar muito nessa missão de difundir, de divulgar. E, logicamente, até de parceria também, de cobertura do evento. Isso agora vamos chegar. Eu queria também dizer o seguinte, a federação não é só pessoa física. A federação, ela também, ela busca parcerias com pessoas jurídicas. E até porque a União faz a força. Uma entidade isolada, só cuidando daquilo que ela se dispõe, para fazer esse trabalho, ela precisa ter sempre parceiros. Então, nós vamos fazer esse chamamento, vamos buscar parcerias. Nós estamos iniciando um trabalho, até para deixar bem estruturado a federação. E a gente ter condições de fazer com que essa máquina, essa roda, funcione bem. Essa é uma engrenagem. E se a gente tiver a humildade necessária para entender que é a união que dita a concepção dos objetivos e os melhores resultados, nós temos que ter parcerias. E o que a gente quer é que todos os agentes, todas aquelas grandes empresas que atuam na área da saúde, as médias, as pequenas, todos são igualmente importantes e contributivos. Então, a federação vai criar um fórum de discussão e de debate diante dos grandes desafios que a gente tem. Que são desafios que atingem a todos nós, né? Porque, independente de que tipo de hospital, mas os hospitais existem para cuidar de pessoas. E quem cuida de pessoas são pessoas. Ainda a máquina não substituiu o homem. Então, a gente tem que ter uma visão muito clara de que a máquina hoje é instrumento. Mas quem são os agentes da ação dentro dos hospitais são a equipe multidisciplinar. A federação, ela trabalha com associados, né? Eu gostaria que o senhor detalhasse quem são esses associados e quais os benefícios que a federação, ela proporciona. Os associados da federação são pessoas físicas ou jurídicas que estão atuando na área de saúde. Ponto. Esses são os associados. Quem pode se associar são profissionais que atuam como gestores em qualquer tipo de estrutura ligada à saúde. Independente de porte. O que que esse associado ganha? Na verdade, ele recebe da federação atualização, eventos à disposição, congressos de reciclagem, discussão de temas ligados à governabilidade, à sustentabilidade, às normas de compliance, enfim, tudo que é tecnicamente exigível. Vamos falar de um assunto muito simples, que é o núcleo de segurança do paciente, que é uma estrutura obrigatória em todos os hospitais. E que zela, o quê? Pela... Busca zerar o evento adverso na vida hospitalar, né? Porque através de alguns estudos não feitos no Brasil, feitos fora, nos Estados Unidos, se chegou à conclusão que nos hospitais morriam mais pessoas com eventos adversos do que em função das patologias com quem eram internados. E isso é que trouxe, a partir de 1990, uma decisão de que o núcleo de segurança do paciente seria de ser uma estrutura obrigatória. E existe o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que foi agora, dia 17 de setembro. Então, eu estou dando esse exame porque isso é uma estrutura técnica, né? O que é que nós temos que fazer como federação? Botar os nossos gestores em contato com os grandes especialistas nesse assunto. Porque é só dessa maneira que a gente consegue implementar ações objetivas em cada negócio que a gente... Superintente que a gente dirige. As pessoas que estão assistindo aqui, que têm interesse em se associar, qual a primeira ação que elas devem fazer? Com quem que elas devem falar? A primeira coisa é... O endereço eletrônico é F de faca, B de Brasil, A de amor, H de hotel, ponto Maranhão, sem acento, arroba gmail.com. Esse é o endereço eletrônico. E o telefone para contato é 98, o DDD, 991168836. Certo. Aí, o interessado vai ser muito bem atendido e nós vamos orientar como é que deve ser todo o processo. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a esses gestores hospitalares, administradores hospitalares aqui do estado do Maranhão. É uma mensagem de otimismo, de confiança e de convicção de que tudo depende de nós. Não há nenhum problema, não há nada na vida que a gente não possa alcançar. Quando se põe foco, coração e conhecimento, a gente chega... Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a gente chega onde a gente quer. O que não pode faltar é a garra, o que não pode faltar é essa certeza de que a gente superará sempre as adversidades e encontraremos um horizonte bastante promissora, onde a gente possa desenvolver a nossa atividade da melhor forma possível. Dedicação é o fundamento, foco é o fundamento, preparo é o fundamento e convicção de que a gente será bem sucedido. Muito obrigada, Plínio, pela entrevista. E o Imparcial Entrevista fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.